A família viu na doação de órgãos uma forma de manter João Pedro Ferreira Barros vivo. Agora, a maior dificuldade é aguardar a liberação do corpo do adolescente no IML de Goiânia. Parentes e amigos preparam o velório em Anicuns e o sepultamento deve ser realizado em Idealina. Nós estamos há mais de 50 horas aguardando a liberação do corpo. Assim, de prazo, um prazo que a gente compreende, que foi o protocolo da morte cerebral, depois o prazo necessário para a logística da doação dos órgãos. E o único prazo que a gente não quer aceitar são essas 12 horas que nós estamos aguardando a liberação pelo IML. Cássio se emociona ao falar das sete pessoas que terão uma nova chance recebendo os órgãos do sobrinho dele. Dessas sete pessoas, a central de transplante nos informou que uma criança de São Paulo recebeu o coração e um rapaz do Acre recebeu o fígado. E ambos estavam em estado terminal, que se não recebesse ontem, vinham a óbito também. Então, claro, os demais também necessitavam, mas esses foram bem emblemáticos. E ontem, hoje, tem uma família chorando, mas tem sete e agradecendo a Deus por estar a ser de novo. João Pedro morava há cinco anos com a mãe, em Anicuns, a 90 quilômetros da capital. Na última quinta-feira, ele chamou alguns amigos para beber e se divertir. Foi quando uma prima, que estava em um dos quartos da casa, ouviu um disparo. Os amigos disseram para ela que ele pegou uma arma, colocou apenas uma bala e jogou roleta russa. Quando a prima se aproximou de João Pedro, ele já estava ferido na cabeça. Foi tão corrido que eu não tive nem tempo de conversar com a minha irmã com calma sobre isso. Mas ela é uma pessoa que não gosta de armas, de jeito nenhum. Eu não sei, não sei ainda de onde, a procedência disso aí. João Pedro foi socorrido em Anicuns e encaminhado para o gol em Goiânia. A morte cerebral do garoto foi confirmada no último sábado. Para a família, a saudade é uma ferida que vai demorar a cicatrizar. Foi um ato estúpido, inconsequente, que ninguém, gente, é impensável uma coisa dessa. Fazer o sofrimento que causa a família, porque é uma tragédia causada pela própria mão. Diferente do acidente, que a pessoa está ali inocente e sofre.